Música Salve a todos aí amigos inscritos aqui do meu canal Quero agradecer a todos, muito obrigado pelo carinho E quero agradecer também a todos os inscritos novos Sejam todos bem vindos aqui ao canal Antes de começar deixem like e comentários Para ajudar e fortalecer mais o canal Estive vendo nos comentários E o canal aleatório BR pediu para que eu desenhasse para ele O personagem Itachi do anime Naruto É isso aí pessoal Muito obrigado pelo carinho Sem mais demoras e sem mais enrolações Vamos para o vídeo Música 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 a todos, não se preocupem, quero pedir também que mandem pedidos no WhatsApp, quem quiser, quem ainda não pediu, pode mandar aí galera, muito obrigado pelo carinho, e outra coisa, quem ainda não for inscrito, se inscreva no canal para ajudar e fortalecer mais o canal, não precisa de pegar fila, nem empurra, empurra, antes que eu esqueça, está aqui também o desenho para vocês verem. Bom pessoal, esse aí é o personagem Itachi do anime Naruto, espero que vocês tenham todos gostado, ao pedir, realizar o pedido, no canal Aleatório BR, está aí o pedido para você, espero que vocês tenham gostado, como eu disse, muito obrigado a todos, pelo carinho, continue firme, fidelidade sempre galera, pois precisamos um do outro, vamos crescer todos juntos, com família, e o mais importante de tudo, é a amizade, porque escrito é apenas uma coisa simples, mas amizade devemos levar para o resto da vida. É isso aí pessoal, muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus, não se preocupem que o próximo pode ser vocês, eu estarei atendendo o pedido de vocês, e espero que vocês me ajudem a bater a meta de dois carros, ou três carros, seja quantos carros for. Enquanto vai ver de todos, muito obrigado, tenha uma ótima semana, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.